MIAW MIAW Sei que sou muito dengosa Sei que sou manhosa Sei que sou assim Gosto muito de carinho Fique bem pertinho Vem, cuida de mim Eu sou muito perfumada Eu sou delicada Olhe bem pra mim Corro pela casa inteira Adoro brincadeiras Sempre fui assim Quando você Me pega nos braços Eu me arrepio Com teus abraços Eu sou a gata Faço MIAW Dizendo Eu te amo Do meu jeito Animal MIAW 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 Sei que sou muito dengosa Sei que sou manhosa Sei que sou assim Gosto muito de carinho Fique bem pertinho Vem, cuida de mim Eu sou muito perfumada Eu sou delicada Olhe bem pra mim Corro pela casa inteira Adoro brincadeiras Sempre fui assim Sempre fui assim Quando você Me pega nos braços Eu me arrepio Com teus abraços Com teus abraços Eu sou a gata Faço MIAW Dizendo Eu te amo Do meu jeito animal Eu sou a gata Eu sou a gata Faço MIAW Dizendo Eu te amo Do meu jeito animal MIAW 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 Dei Eu sou a gata Um Obrigado.